Atenção motociclista, a sua parada certa é aqui, na CompasMoto. Serviços, peças e mecânica. Tem quanto melhor pra gente a Bruna, né Bruna? Na compra de óleo, pneu em relação a troca é inteiramente grátis. E o horário? De segunda a sábado, das 8h às 21h e domingo, das 9h às 13h. CompasMoto. Motopeças. Mecânica.